Música 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 Olá galera, bem vindo ao Crazy Kiliber Gameplay Nesse Gameplay eu vou mostrar um Gameplay de Terozology Que é um Ele é um crone, praticamente é um crone do Minecraft, só que com Gráficos bem mais bonitos Então Ele ta em Fase Pre-Alpha então galera E eu vou dar uma jogada Pra ver como é que ta o jogo Que Vamos lá então, que ainda não ta Completamente pronto né o jogo E Vamos ver o que eu acho Nas primeiras impressão deste jogo Vamos ver galera Eu já tinha criado aqui a O mundo tudo pra testar E eu vou carregar ele então Então é isso galera, ele é praticamente a mesma coisa que a Minecraft Por exemplo ó, como você quebra aqui Só que Ele Como você percebeu que ele tem um efeitezinho Quando você quebra o Esse Broco ó Ele não Ele é um Ele Ele solta como drop mas ele tem efeitos especiais Como se fosse Se o Broco tivesse soltado e enrolado pra faixa Você viu lá como que caiu galera É Vamos lá pegar então O que eu Que eu já vi vídeo Dizendo que eu também já Eu liguei que eu Criei esse mundo e dei uma volta já Eu fiquei impressionado com o O jeito do Da Da água galera, é muito A água muito perfeita Vamos lá ver Também O que eu dei uma Um volta aqui galera É Ainda os O jogo ainda Não tem O Minecraft Não tem Mod Não É mod não Mob ainda É só o mundo mesmo pra você explorar Aqui ó como que é bonita a água galera Começar a minerar aqui pra ver que tipo de minério que já tá disponível no jogo E que que O Também o que eu achei legal é essa tocha galera Aqui ó Por exemplo ó Olha ele Você não precisa por exemplo colocar a tocha na 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 parede pra ele poder iluminar Já Já Selecionando já ele começa a iluminar Isso que Dá pra usar como uma lanterna mesmo né galera É Essa que é a vantagem Mas dá pra colocar ó Pra deixar fixo também De boa Vamos fazer assim Vamos quebrar a árvore primeiro galera Olha como que é o efeito do drop galera Muito Muito animal Muito fera E eu esqueci de falar uma coisa galera Esse jogo aí por enquanto como é Alpha Ele não tem multiplayer ainda também É Acredito que logo logo a Desenvolvedores Desenvolvedores Vão colocar A Essa Esse modo de jogo Aqui mas Acho que eu vou furar aqui galera Ah Ah Vamos só furar aqui Melhor dar a volta então galera Vamos ver Dá pra pegar lá em baixo Vamos pra cá Não dá pra subir Ah deu Ok Minerar aqui mesmo galera Vamos ver Quebrar aqui Caverna aqui Deixa eu ver o que que é aqui Acho que eu vou furar aqui mesmo galera A gente tá Esse buraco aqui Esse aqui eu tô Pelo jeito é a A chest ó A gente tem que ver como é que O baú né E ver como é que abre esse negócio Acho que não abre Será que não Tem que tá aqui Aqui Pra tirar Ué gente Não abre o baú Ué Daqui a pouco eu vejo Eu vou furar Aqui ó galera ó A iluminação fica ó A iluminação da lanterna Da lanterna Pelo jeito Esse aqui Esse material aqui Pelo jeito aqui que eu tô vendo É É areia galera Não Enquanto ainda não tenho certeza Mas eu Eu acho que é areia É Droga eu tenho que ver um jeito de ver os Acho que tinha um jeito de aumentar o Deixa eu ver isso É que isso aí que é areia mesmo É O A madeira né É a chest mesmo Tem até a arma galera Esse aqui é raigão Eu já testei É pra quebrar Aqui Mas não é bom ficar usando né galera O legal é você Não tá dando Eu tinha testado Eu tinha conseguido Eu quebrei uma parte Do Aqui ó galera ó Quebrou ó Eu acho que tem que usar numa distancia legal pra ele funcionar Então acho que é isso É ó É ó Ah no caso não vou ficar usando isso né galera Vou Vou minerar na de boa Depois eu tenho que ver como é que faz os itens Depois eu tenho que ver como é que faz os itens Crafi 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 Crafita 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 ou Tocha Essas coisas Nossa foi dificil falar Crafita antes Vamos ver Vamos ver que 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 é isso aqui Qual que é a Tecla pra abrir o menu aqui O Extensão do inventário Vamos ver aqui Eu não lembro Aqui ó Isso aqui é pedra mesmo galera É stone ó Isso aqui é pedra mesmo galera É stone ó Bom Pelo jeito isso aqui é a Equivalente ao A red A redstone do Do Minecraft Então chegamos No No limite do Do Da Da Do subterrâneo galera Vamo ver Vamo ver se acha mais algum E tem Pode até ser que por enquanto só tenha terra e stone galera Pelo E De madeira né Porque ainda ta em Ta em fase de Ta em alpha ainda Vamo ver Ta em fase de Ta em fase de Ta em fase de Ta em fase de Do jogo Do jogo no caso For só isso Que tem disponível por enquanto Eu Eu posto novos Novos Mplay Mostrando galera As novidades do jogo Eu Eu Vou até dar uma olhada Que eu Faz um tempinho Já baixei esse jogo Aqui É Joguei algumas vezes só E Eu acho que Pode ser Que tem Que tem uma versão nova Eu vou até dar uma olhada Ai eu Já faço um novo gameplay Já As novidades Bom Por um jeito é só O jeito é só pelo mesmo Por um jeito é só pelo É só o Esses itens mesmo Vamo ver Vou tentar subir mais um pouco Aqui Ah galera Uma coisa legal ó Por exemplo Se você pegar Deixa eu abrir O menu Eu sempre esqueço ainda Eu tenho que decorar As teclas Galera Ah mas eu vou fazer a caçã Com a Sandstone mesmo ó Se eu fizer isso aqui ó Olha que legal É Eu tenho que ser Apressionado o que Pra dropar Ele Faz esse efeito aqui De rolar e jogar longe É É Isso aqui é legal Eu achei legal Isso daí Bom Eu também tava olhando aqui O jogo Já vem com alguns Mods Já vamos dizer Que o próprio O produtor Desenvolveram pelo jeito É Depois dá pra ver Se também Se Eu nem mexi nisso Mas é Eu acho que não vem tudo Todas as Os mods online Dá pra ver Pra aprender Ver se tem mais alguma Ele acrescentar mais alguma coisa Aí dá pra Apresentar Pra vocês galera Vou ter que Aí eu vou dar uma olhadinha Pra Ver se Se tem alguma coisa Opa Eu acho que é a terra de novo Chega na camada de terra De novo Tô chegando Na verdade Né Tô chegando Quero ver uma coisa galera Se Por baixo Se eu Quebrar Se Se eu Se Se vai cair A Sandstone Como acontece no Minecraft Vamos ver Não cai Não cai Eu pensei que caia Que é Mas eu acho que É É Sandstone Galera Não é Areia mesmo Solta Ah Que areia Solta do Minecraft Se Soltar Rock Que segura ele em baixo Ele cai né Mas eu acho que E O medo Que agora Estou subindo Galera E E Eu E Eu Cair bem Bem no meio Do mar Aí eu vejo Como que é o Bom que é Eu vou ver como que é O Água se comporta Também Neste jogo Neste jogo Opa Chegando na caverna galera Vamos explorar Vamos explorar Eu chego na caverna agora Eu tenho A lava aqui Como no Minecraft Como no Minecraft Vamos ver Vamos ver o que tem aqui em cima Será que a picareta num num gato galera? Estou achando que Faz tempo que estou usando ela e ainda não perdi nada ela Eu acho que é infinita galera a picareta Vamos ver Vamos ver Eu quero sair naquele outro lado lá que eu Que eu vi que tinha uma caverna Não devia ter Se eu soubesse que não ia ter nada aqui eu devia ter ir para aquele lado ó Eu acho que eu cheguei cheguei Aí Boa Não É Ainda acho que Acho que ela ainda é lá em cima galera Vamos ver Ou aqui Deixa eu ver Vamos ver o que que tem aqui Opa Mas eu acho que esse aqui é É broco novo galera Vamos ver o que que é isso Ou não será que é Ou não será que é Deixa eu ver Ah é ai galera É tudo stone mesmo Aparentemente parece que é só Stone e Stone É Barro né Terra Dirt E E Hood Por enquanto tem Madeira Que que é isso aqui esse Matinho Deixa eu ver Só você vai ver que que dá para fazer com o Hood galera Com o Hood com o Sony Acho que E provavelmente Terra não vai fazer nada mesmo Terra Que nem no Minecraft Provavelmente Serve para nada Só para mesmo escalar mesmo Fazer caminho para passar os lugares Então acho que em casa eu vou subir na superfície galera É É É É É É É É Vamos lá. Vamos subir aqui. Acho que estamos chegando na superfície já, vamos ver. Ó, essa picareta é infinita mesmo, galera. Por exemplo, até agora realmente não acabou ela. Nossa, será que não chega, galera? Olha, agora acho que estou chegando, acho que eu... Aí eu estou pegando, agora é nas gramas que eu cheguei. Tá de noite já... Bom, eu vou tentar ver se dá para craftar alguma coisa, galera. Vamos ver. Nossa, isso está difícil de falar que vai ficar em isso. Eita. É, vamos ver aqui. O duro que eu não sei, eu vou fazer assim, tá, galera? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É, eu vou ver se eu faço outro vídeo. Se eu não acaso eu descubro algum guia, alguma coisa, para ver se dá para craftar... Craftar pelo menos as coisas básicas com madeira, com stone e com... Madeira stone e... 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 É, só madeira stone no caso, né? Então, é isso, galera. É... Quem gostou do vídeo, é... Se inscreva e dê o seu joinha. Quem não gostou, pode dar um dislike. Pode... O importante é... Avaliar, galera. Então, é isso. Obrigado por assistir aí. Fui.